Tem um gostoso, isso, 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 música nova, música nova, diretamente de Salvador Eu lancei essa música tem uma semana, essa música já tá no Youtube Tem uma galera já baixando, essa música é muito pesado E obrigado a todos que estão baixando, continuem baixando Porque Juazeiro agora vai ter 60 pro 7 Isso A música é assim ó Essa novinha tá maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário, só quer sentar pro 7 Essa novinha tá maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário, só quer sentar pro 7 Senta pro 7, pro 7 Senta pro 7, pro 7 Senta pro 7, pro 7 Acesse já no Youtube, Matheus Filmes Senta pro 7, pro 7 Putaria, putaria, putaria quiere, putaria, 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 putaria Sabe de que que eu to falando? É a tropa do estelionatário É a tropa do cartão clonado 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 É a tropa do canal Fala Amanda Vai a mulher Cartão clonado Cartão clonado Salve ela, salve ela, salve ela Essa novinha é maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário Só quer sentar por set Essa novinha tá maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário Carol Essa novinha é maluca Com ela ninguém se mete Carol não quer empresário Pensei que só gosta do set Essa novinha é maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário, só quer sentar Senta por 7 por 7 Senta por 7 por 7 Senta por 7 por 7 Então, senta, vai karval Vai, 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 vai Putaria, putaria, putaria 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 E de Brasil A galera acabou de dizer Leva a Galega Porque a Galega chegou com energia tão forte Que explodiu tudo Então, quem é? Vem a Carol e vem a Galega Carol é Galega, vem Não vem não, Galega Suba aí Suba aqui Vai me matar, é? Suba, suba, suba Só se for de carinho Vai o quê? Fica aqui Vem a Carol, Galega Pra gente ver se você Vai virar mais do que já virou Galega é a dançarinha da região Dança demais Bota o solinho É que você vai aprender agora Os três aqui Tem espaço pra todo mundo Carolzinha no meio A Galega aqui E você? Como é seu nome de guerra? Bicha, como é seu nome de guerra? Preta Gil Você é a Preta Gil, é? Por quê? Tira pra me peidar Como é? Tira pra me peidar Bota o solinho aí, vai Do set, né? Só tem pipoca fruta Vamos, vai Esse é o bicho da onda E o parceiro, o Balinha CD Isso Separa isso Vem apagar você Aí fica juntinho Vixe, 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 virulinho Essa novinha tá se louca Coelan e ninguém se mete Não quer empresário Só quer sentar Essa lourinha tá maluca Não, não quer empresário Calma, calma, calma Essa morena tá maluca Coelan e ninguém se mete Não quer empresário Essa bicha tá maluca Coelan e ninguém se mete Não quer empresário Só quer sentar pro sete Senta pro sete, 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 caroias Vira o brega, vira o brega, vira o brega Senta pro sete, pro sete Só solinho, só solinho, só solinho Empina o bubú por sete Empina o bubú por sete Empina o bubú quer escalar, né? Tá com vontade de escalar Tá com vontade de escalar Tá com vontade de escalar Eu tô percebendo isso tá na sua cara Tá com vontade de escalar Tá com vontade de escalar Eu tô percebendo isso tá na sua cara Escala, escala, escala Escala, escala, escala Escala, 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 escala. Só só não, só já não! Você quer escalar? Isso tá na sua cara! Tô vendo isso na sua cara! Você quer escalar? Quer escalar, Lourinha? Quer escalar? Quer escalar, ó Você quer escalar? Isso tá na sua cara Eu tô vendo isso Na sua cara Você quer escalar? Eu tô vendo isso na sua Já que tu tá com o mago Escala, 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 escala Escala, 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 escala Escala, 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 escala Tudo da música, gravando tudo Música É, rique Escala, escala, escala Faz barulho pra essas gostosas